Uma pessoa morreu e outra ficou ferida depois de um acidente na BR-259 em Conselheiro Pena. Segundo o registro policial, o condutor da motocicleta, Taylon Richard Rodrigues Santos, de 22 anos, perdeu o controle da direção da moto e caiu. Miguel Brás está chegando novamente ao vivo para falar desse acidente, Miguel. Saulo, segundo a polícia, após o acidente, o jovem teve uma parada cardiorrespiratória. Portanto, os profissionais do SAMU compareceram ao local, tentaram fazer o trabalho de ressuscitação, mas infelizmente o jovem morreu. A outra pessoa que estava na carupa ficou ferida e foi encaminhada para um hospital na cidade de Resplendor. Ele contou para a polícia que os dois saíram de São Roque do Canaã, no estado do Espírito Santo, e seguiam para Itambacuri, quando Taylon perdeu o controle da direção da moto e acabou sofrendo o acidente. Portanto, a área foi isolada pela polícia militar rodoviária, a perícia da polícia civil compareceu ao local e, claro, realizou todos os levantamentos que vão indicar o que realmente causou este acidente no trecho da BR-259. A gente lamenta este falecimento, falecimento deste jovem, que de acordo com o boletim de ocorrência, saiu do Espírito Santo e seguia para Itambacuri. Salve! Ok, Miguel Brás, obrigado pelas suas informações. Infelizmente, mais um acidente na região leste, matando aí um rapaz numa motocicleta.